Olá a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à edição do Veja Mercado desta terça-feira, dia 16 de janeiro. Eu sou o Diego Gimenez e todos os dias nós nos encontramos aqui no YouTube e no Spotify antes da abertura da Bolsa de Valores. Vamos nessa. Porque as Bolsas Europeias e futuros americanos são negociados em baixa na manhã de hoje. Ontem pelo Boletim Focus, os economistas melhoraram mais uma vez as projeções de inflação do Brasil para o ano de 2024, que seguem abaixo da casa dos 4%. A melhora acontece depois de o Banco Central ter cumprido a meta de inflação no ano passado, ela ficou ligeiramente abaixo do teto da meta estipulada pela instituição. A sucessão de Roberto Campos Neto e o ritmo de cortes nas taxas de juros do Brasil também serão assuntos desta edição, porque as pesquisas mensais dos serviços e do comércio, bem como a prévia do PIB do mês de novembro, serão cruciais para determinar o ritmo de corte na taxa Selic aqui no Brasil. As ações da Gol ontem caíram 6% depois de informações darem conta que a companhia pode entrar com um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. A temporada de balanços, também lá nos Estados Unidos, tem início nesta semana. Para conversar comigo sobre esses e outros assuntos, meu convidado de hoje no Veja Mercado é o ex-diretor do Banco Central, Tony Volpom, que já compartilha a tela comigo. Tony, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia a todos. Tony, eu começo falando sobre inflação, porque ontem, mais uma vez, no Boletim Focus, tivemos uma revisão para baixo nas projeções deste ano. A meta foi cumprida no ano passado, pela primeira vez desde 2020, é um atípico de pandemia. Quero saber se na sua avaliação esse cumprimento da meta de inflação, em grande parte, é responsabilidade, é mérito do Banco Central? Sim, com certo atraso, o nosso Banco Central foi um dos primeiros a começar a subir justos, depois daquela onda de quedas e de alívio monetário que ocorreu em função da pandemia. Certamente, eu acho que hoje se reconhece que aquele surto inflacionário, que foi um surto global, em grande parte foi uma consequência das restrições de oferta que ocorreram em função da pandemia, mas também de um excesso de demanda, dado as políticas que foram adotadas também em função da pandemia. Então, quando você tem oferta caindo e demanda subindo, o resultado inevitável é a inflação, e a história dos últimos dois anos tem sido a tentativa que, no mundo inteiro, olhando mais para os Estados Unidos, onde, de fato, você tem tido uma boa queda da inflação, sem a temida recessão. Estamos nos Estados Unidos indo para o pouso suave e também a mesma história se repetiu no Brasil. O ano passado foi um ano, quando o ano começou, que grande parte dos economistas estavam esperando um PIB bem fraquinho em função desse aperto monetário. Então, a história te levaria a pensar que, de fato, o PIB seria menor em função desse aperto, e isso acabou não acontecendo. A gente fecha o ano com crescimento ao redor de 3% do Brasil, com a inflação caindo e o desemprego bastante baixo. Isso se repete em outros países, de novo. A gente vê o mesmo fenômeno nos Estados Unidos. Então, essa questão de quem é o mérito, também é um debate que está ocorrendo aqui nos Estados Unidos. Que, de fato, essa queda da inflação é mérito do FED, que, bem mais tarde que o nosso Banco Central, também começou a subir juros, mas, quando começou a subir, subiu para valer. De fato, foi uma das maiores altas de juros da história do FED, que foi executada a partir de 2022. Então, é esse mesmo debate. O que é mérito da normalização da oferta? A pandemia demorou muito mais do que várias pessoas estavam esperando, mas ela está acontecendo. E o que é o mérito dessa política contra acionista? E, no caso brasileiro, já estamos tendo queda de juros. E, no caso dos Estados Unidos, isso deve começar pelas previsões do mercado no mês de março. As situações tardias dos bancos centrais. Quero saber se, na sua avaliação, Tony, dado o cenário de inflação aqui no Brasil, somada à desaceleração esperada no crescimento econômico do país, se esse cenário permite o Banco Central acelerar os cortes nas taxas de juros, ou, quem sabe, estender o ciclo atual, se uma Selic em torno de 8%, 9% é algo ainda impossível de se imaginar aqui no nosso país. É, esse debate aqui, eu acho que passa por essas duas questões. Tem espaço para acelerar e qual será a Selic terminal do ciclo, onde o Banco Central, de fato, vai parar de cair juros. O que o Banco Central tem finalizado para a sua publicação, fala-se dos diretores, a ATA, etc. e tal, é que esse pace de 50 vezes por reunião, pelo menos nas próximas reuniões, é adequado, dado o fato que o Banco Central ainda acredita que tem uma política contracionista, por duas razões. Primeiro, a inflação não está no centro da meta, você mencionou que a gente fechou dentro da meta, meta entendida como a banda de inflação ao redor do centro, mas não estamos no centro da inflação cheia. O Banco Central ainda vê a inflação no setor de serviços, que é mais ligado à metade do trabalho como sendo mais resistente, caindo mais devagar. E para você realmente ancorar a inflação na meta, essa inflação tem que continuar a cair. E a outra coisa também que incomoda muito o Banco Central, mas para a qual eu acho não ter uma solução muito óbvia, é o fato que as expectativas de inflação mais longas, se você olhar o boleto em foco, olhar para 25, 26, estão meio que atoladas no patamar de 3,5, independentemente do fato que a inflação corrente e as expectativas e projeções de inflação mais de curto prazo têm caído. Uma coisa que incomoda muito o Banco Central, o Banco Central gostaria de ver essas expectativas de longo prazo ancoradas na meta de 3%, lembrando que a gente teve um debate sobre a meta no ano passado, mas foi decidido em manter a meta em 3%, e que isso é visto como, vamos dizer, uma falta de credibilidade, algum problema que o mercado está vendo ou duvidando da capacidade do Banco Central de entregar a inflação na meta no médio e longo prazo. Por que isso está acontecendo? Minha interpretação, pelo menos, é que não tem tanto a ver com a postura do Banco Central nesse momento, que de fato é uma postura mais conservadora, à medida que eles estão resistindo, os argumentos que seriam para você, de fato, acelerar o preço de corte de juros, dado que a inflação, eu acho que teve um intercel um pouco salgado no último de dezembro, mas a tendência de inflação tem surpreendido positivamente, eles estão resistindo nisso, eles estão sendo mais conservadores, e isso deveria levar o mercado a, vamos dizer, dar um prêmio de credibilidade do Banco Central, baixando essas expectativas de longo prazo, isso não está acontecendo, e eu acho que a razão é que isso não está acontecendo, porque a gente vai ter uma troca de comando do Banco Central no final deste ano, sai Roberto Campos 10, não sabemos quem será o novo presidente, tudo indica que será o atual diretor de política monetária, nomeado por esse governo, o Gabriel Galipolo, e eu acho que o mercado tem uma dúvida de como será a gestão do Banco Central sobre um presidente nomeado por este governo, se de fato esse novo, esse cupom que vai tomar, que está surgindo dessas nomeações, mas que certamente será, na saída do Roberto Campos Neto, será consolidado esse novo cupom, se esse novo cupom de fato vai perseguir o centro da meta, ou vai perseguir uma política monetária mais trouxa, de tal maneira que a inflação deve ficar girando entre o centro da meta e o topo da meta, como foi no caso, por exemplo, durante a gestão do Alexandre Tombini, que foi a última vez que você teve o presidente do Banco Central, nomeado pelo governo petista. Justamente sobre esse ponto final da sua resposta, que eu queria me aprofundar na próxima pergunta, porque a autonomia do Banco Central foi aprovada em 2021, e foi colocada à prova, sobretudo no ano passado, 2023, quando um novo governo tomou posse. O mercado hoje tem motivos para se preocupar em relação à sucessão de Roberto Campos Neto? É, essa preocupação já está expressa nesse foco, essa ideia que você não vai ter um Banco Central que vai, a terra e fogo, perseguir o centro da meta, mas vai ficar... E o histórico é esse, tá? Se você pegar para o histórico, isso não é algo que é limitado à gestão do Alexandre Tombini, mas se você pegar o histórico, a inflação tem, de fato, mais do que não oscilado entre o centro e o topo, tá? Foram raros momentos que a gente ficou, de uma maneira consistente, abaixo do centro da meta, isso aconteceu, por exemplo, em 2017, com o William Goldstein, no Banco Central, mas o histórico tem sido isso, tá? Então, eu não acho de todo irracional, dado esse histórico, que o mercado vê, olha, na verdade, na prática, dado... E aí eu acho que a questão fiscal acaba contaminando a monetária, tá? Então, dado o fato que esse governo quer investir mais, quer mais crescimento, né? Quer gastar mais, né? Que o mercado meio que mapeia essa atitude mais leniente na questão de gastos fiscais para o monetário, então também esse governo acabará sendo mais leniente, né? Quando ele realmente tomar a posse plena do Banco Central com a nomeação do presidente no final deste ano, que ele acaba sendo também mais leniente com a questão monetária. Então, o que vai acontecer? Acho que essa é uma dúvida meio existencial que não será plenamente resolvida até 2025, até alguém entrar lá dentro, sendo o Galipolo ou não, e provar de fato que a inflação, né? Que o Banco Central vai levar ao centro da meta como sendo realmente aquilo que será perseguido e não alguma flutuação entre o centro e o topo. Então, acho que até lá, eu praticamente acho muito difícil que as expectativas de fato sejam plenamente ancoradas em 3%. O que o Banco Central vai fazer entre lá e agora? Acho que vai ficar nesse pé no freio, né? Pensando meio que forçar, seguindo uma política monetária mais restritiva, né? uma meia briga com o mercado para tentar forçar essas expectativas para baixo, mas eu acho que não vai ter muito sucesso. Certo. Vou trocar um pouco de assunto, falar sobre Estados Unidos, porque o Federal Reserve, o Banco Central Americano, deixou aberta a possibilidade de até 3 cortes nas taxas de juros americanas ao longo do ano de 2024. E no mercado financeiro, os vira e mexe, a gente tem um sobe e desce em razão da comunicação do Banco Central Americano. Quero saber como é que você avalia a comunicação do FED, de Gerão Pablo, e se de fato existe espaço para esses 3 cortes, se os dados macroeconômicos americanos indicam realmente uma desaceleração na economia, abrir espaço para essa flexibilização na política monetária? É, os 3 cortes que você se refere vem das projeções, né? Que os membros do Federal Reserve Board, o cupom deles, publicaram em dezembro, que de fato veio melhor do que o mercado esperava. O mercado faz aquela coisa, né? Dada a direção, o mercado dá aquele exagero. Então, hoje, de fato, está precificado por 6 cortes. Sobe e desce no dia a dia, mas basicamente são 6 cortes. É um debate que a gente tem que ter, pelo menos em ter a especificação, se de fato haverá 6 cortes ou não. A inflação, de novo, né? Como no caso brasileiro, a inflação surpreendeu positivamente nos Estados Unidos, sem recessão. Era uma previsão de muitos analistas. Eu, inclusive, no ano passado, realmente achava que a gente teria algum processo recessivo no final do ano passado, início desse ano, né? O timing um pouquinho certo. Mas, de novo, a história, né? Diz que quando você tem um aperto monetário desse tamanho, normalmente tem algum processo recessivo, Então, a questão é por que foi diferente dessa vez? Aí tem vários, né? Vamos dizer, várias possibilidades, explicações que a gente pode dar. Uma delas é que a política fiscal nos Estados Unidos está bastante expansiva. O déficit fiscal americano está em níveis que você normalmente vê durante recessões, e não durante pós-recuperação de recessão. Lembrando que a gente teve uma recessão muito rápida e breve, de 2020, isso no fã da pandemia. Então, a gente tem uma política fiscal bastante expansionista, que eu acho que, até um certo ponto, anulou, né? Neutralizou os efeitos do aperto monetário que o Fed fez nesses anos. Pelo outro lado, você teve essa normalização da oferta, que a gente está ajudando muito a inflação, especialmente a inflação de bens. E, ao mesmo tempo, você tem tido um aumento da oferta no mercado de trabalho. Então, tanto pelo fato que os Estados Unidos hoje estão vendo um surto migratório muito grande, que, de fato, está criando problemas políticos para o governo Biden, como se dessa imigração é estritamente falando ilegal, mas esse pessoal acaba entrando e acaba entrando no mercado de trabalho, formalmente ou informalmente, e você também tem tido uma alta da participação no mercado de trabalho. Então, mais gente está trabalhando hoje para se chegar a diferentes perfis demográficos do que estava trabalhando antes da pandemia. Então, tudo isso tem aumentado a oferta de trabalho, que tem deixado a economia crescer sem pressionar a inflação. Outra coisa também que a gente está vendo nos Estados Unidos é uma alta da produtividade. Então, nos últimos trimestres, você vê que a produtividade tem subido, tem um certo debate se isso é algo estrutural ou uma miragem dos dados, uma questão mais cíclica ou se ela é estrutural. Estrutural, talvez, refletindo a maneira pela qual o setor privado aprendeu a trabalhar em função da pandemia, ou se talvez o setor privado está mais eficiente. Também a entrada de novas tecnologias, como a inteligência artificial, enfim. Então, esse é um outro debate vivo aqui nos Estados Unidos e, de fato, esse aumento de produtividade é para valer ou não, mas, à medida que ele está ocorrendo, pelo menos no curto prazo, está ajudando bastante o FED. Então, tudo isso tem levado o FED agora, diz que tem espaço para cortar juros de novo, para não manter a taxa de juros real alta na medida que a inflação vem caindo. Então, seguindo um pouquinho a lógica do nosso Banco Central. Nosso Banco Central, de novo, fazendo escola no FED. Certo, Tony. Ainda nos Estados Unidos, um outro assunto que chamou a atenção na última semana, porque a SEC, que é considerada a CVM lá dos Estados Unidos, ela aprovou a listagem de fundos ETF listados em bolsa atrelados ao Bitcoin. No que isso muda efetivamente para o mercado das criptomoedas? É mais um passo para diminuir aquela desconfiança que existia sobre esses ativos e transformá-los, quem sabe, um dia em meios de pagamento? É, não sei se isso ajuda muito nessa questão de usar Bitcoin especificamente como meio de pagamento, apesar que isso foi meio que o, né, a função original proposta lá em 2008, né, quando foi lançado o YS do Bitcoin. Mas, eu acho um passo importante na medida que muitos investidores, investidores mais tradicionais, family offices, investidores institucionais, sempre tiveram a questão da segurança em criptomoedas, né, trabalhar com com bolsas pouco reguladas, bolsas que, como a gente viu, o FTX quebrou, o Binance também teve problemas com a justiça, então muitos investidores, né, que são crypto carriers, né, tem curiosidade, gostariam de alocar pelo menos uma parcela pequena nesses tipos de ativos, porque, de novo, há a possibilidade que, de fato, né, o mercado financeiro como um todo caminha numa direção mais digital nos próximos anos, né, há várias iniciativas, até de, né, empresas bastante tradicionais, como Zero Price, Fidelity, BlackRock, de digitalizar, tokenizar seus ativos, então, à medida que isso é uma, vamos dizer, uma tecnologia emergente, vários investidores, eu acho que gostariam de ter, já hoje, né, uma certa parcela alocada nessas novas tecnologias, só que não tinha um veículo confiável pelo qual fazer essa alocação, já que eles não, né, toda essa bagunça que você viu no setor nos últimos anos, então, eu acho que o ETS, ETS geridos por instituições feitas Fidelity e BlackRock, né, que são extremamente conhecidas, já fazem ETS, né, a BlackRock é a maior gestão de ETS no mundo, isso dá a possibilidade de você fazer essa alocação, tá, de uma maneira onde você está meio que terceirizando todas essas questões de custódia, etc e tal, para a BlackRock, falar, olha, eu confio neles, então, está aqui a minha alocação, então, acho que na medida que você está expandindo o pool de investidores, tá, para qualquer tipo de ativo, você está aumentando a demanda, né, a demanda potencial está lá, agora, a grande questão, eu acho que, né, os mais entusiastas estavam achando que em função da aprovação, o preço ia subir e de fato subiu no início do dia da entrada do ETS, aí caiu, e está caindo hoje de manhã, então, por que isso está acontecendo? Bom, porque eu acho que esse processo de adoção por esses investidores é um processo, não é um evento, quer dizer, vai ser lento, o pessoal tem que aprovar, né, o fato que o ativo existe, não quer dizer que você vai comprar imediatamente, né, várias dessas questões tem comitê de risco, comitê de compliance, né, vai ter que jogar, vai querer, vai querer olhar o comportamento desses ETS por algum tempo, os mais conservadores vão ficar olhando antes de adotar, antes de aprovar, né, a compra inicial, então, acho que é um processo que a média e longo prazo é de fato extremamente positivo para o setor, tá, agora não garante que, né, vai, vai, vai subir lá e romper as máquinas, etc e tal, no curto prazo, né, isso é muito mais incerto, mas eu acho que de fato é bastante positivo. Tá certo, Tony, muito obrigado pela sua participação aqui no Veja Mercado, o papo foi bacana, as portas do nosso programa estão sempre abertas para você, até uma próxima. Valeu, prazer, até mais. E antes de encerrar o Veja Mercado, vamos às últimas atualizações e ao que será assunto ao longo do dia nos mercados. O IBGE acaba de divulgar a pesquisa mensal de serviços do mês de novembro, o maior setor da economia brasileira cresceu 0,4% em relação ao outubro, ligeiramente abaixo da previsão do mercado que era de um crescimento de 0,5%. Hoje à noite serão publicados os números de crescimento econômico da China em 2023, mais o prêmio chinês já adiantou que o país cresceu em torno de 5,2%, acima da meta de 5%. Ainda nesta semana teremos amanhã a publicação da pesquisa mensal do varejo aqui no Brasil, também a publicação da pesquisa mensal do comércio nos Estados Unidos, ambas em relação ao mês de novembro, e na quinta tem a prévia do PIB aqui do Brasil de novembro, que é o IPCBR publicado pelo Banco Central. Ao longo da semana também ocorre na Suíça o Fórum Econômico Mundial em Davos e na sexta-feira tem o Brasil Econômico Fórum também na Suíça em Zurich, organizado pela revista Veja e também pelo grupo de líderes empresariais o LID. Passando pelos indicadores, o dólar abre o dia em alta de quase 1%, cotada a R$ 4,90, enquanto os futuros do Ibovespa são negociados em queda de 1% nesta manhã. E ponto final nesta edição do Veja Mercado, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, nos coloque na sua rotina, porque o nosso programa é transmitido de segunda a sexta no YouTube e no Spotify antes da abertura da Bolsa de Valores. Veja Mercado oferecido pela JHSF e amanhã estou de volta aqui com vocês. Até lá. e amanhã estou de volta